Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanto querer Tanto querer, tanta emoção Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Minha mãe Seu coração é assim Porque desabrocha a cada manhã Fonte de amor Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer, quero crescer com você E a cada dia aprender E a cada dia aprender Que o seu coração é assim 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 Minha mãe Te amo, mãe Mamãe, eu te amo muito Mamãe, eu te amo muito Um beijo Mamãe, o Augusto e eu te amo Mamãe, eu te amo Te amamos, mamãe Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Te amo, mãe Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo muito Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo muito Beijo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, nós te amamos Eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Beijo Beijo Faz assim, mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo do fundo do meu coração Obrigado por tudo Deus Te amo, mamãe Mamãe, eu te amo Feliz dia das mães Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo